Estamos de volta aqui com o nosso peão, o Jonathan Zaguiar. É um prazer recebê-lo aqui no Talk Nense. Prazer é meu, boa noite a todos. Mais uma vez estamos por aqui. Me conta qual é a maior dificuldade em ser um peão de rodeio. Rapaz, é tudo. É até a coragem de montar nesse estouro. É um principal. Mas é isso aí. A gente gosta, tá fazendo o que a gente ama. Então é isso aí. E como é o seu treinamento pra você estar aqui hoje? Meu treinamento é montar em boi. Toda semana. É isso? É, toda semana eu tô no rodeio lá no estado do Goiás. É pra lá. É, não faia. Até mesmo essa semana eu deixei um rodeio bom lá no São Luís Montes Belo pra poder estar aqui na minha cidade. Você é de Goiás? Sou daqui, de Palmeirópolis. Ah, e você esteve no rodeio lá em Abadinha? Abadinha de Goiás. É, eu tava lá, eu fui lá no rodeio da Abadinha lá, mas só prestigiar no mundo. Porque nós é uma associação, aí nós montamos nos rodeios goianos, os melhores rodeios do estado do Goiás. Aí como eu tive o prazer de receber o convite da Kelly, do Alessandro, pra vir representar minha cidade aqui, eu vim diretamente pra cá. Então, nós estamos torcendo pra você. Obrigado. E me conta, como você se sente recebendo um convite como esse, sabendo que você tá sendo prestigiado e reconhecido dessa forma? Olha, eu me sinto bem, graças a Deus, pelo reconhecimento, né? É, pela minha pessoa, por um profissional, porque eu vivo do rodeio. Desde 2012, que eu fui embora daqui do Palmeirópolis, eu vivo do rodeio. Então, assim, eu receber esse convite pra vir aqui é um orgulho pra mim. Eu fico muito orgulhoso por isso. É isso. E pra finalizar, conta pra gente qual é o seu maior sonho. Qual que é o quê? Seu maior sonho. Pai, meu maior sonho era isso. Era viver do rodeio. Pedir sempre a Deus pra mim poder viver do rodeio. Então, isso pra mim, minha maior vitória é essa, eu viver do rodeio. Eu tenho sonho de ir pros Estados Unidos, já tive a oportunidade, mas o medo meu é o tal do avião. Eu não fui por causa disso. Sério? Sério, 2015 mesmo, eu já fui chamado pra ir. Mas eu tenho medo de andar de avião. Não tenho medo do boi, mas do avião eu tenho. Gente, não, mas medo cada um tem o seu, não é nem de julgar, né? Mas então a gente pode considerar que seja ter coragem de entrar no avião e ir pros Estados Unidos. Ah, tem coragem não, viu? Só se for adopado. Muito obrigada por receber a gente aqui e por dar essa entrevista pra gente. É um prazer. Obrigado a vocês, boa noite. Hoje eu não vou apresentar não, mas amanhã eu estarei. Porque eu rodei as duas turmas e convido todo mundo aí pra vir prestigiar o nosso evento. Porque é de portão aberto, né? Que seja bem-vindo todo mundo e amanhã nós estamos aí pra fazer um show pra todo mundo.